O presidente Jair Bolsonaro disse em Brasília que não há fome no Brasil. No tradicional café da manhã com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro atendeu a correspondentes de jornais e emissoras de 10 países. O presidente negou que haja fome no Brasil. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físicos esqueléticos, como a gente vê em alguns outros países aí, pelo mundo. Um estudo recente das Nações Unidas aponta que a desnutrição aumentou e atinge 5 milhões e 200 mil brasileiros. Mais tarde, Bolsonaro reconheceu que a desnutrição não foi erradicada, mas se irritou com jornalistas brasileiros que insistiram no assunto. Ah, pelo amor de Deus, se você for entrar em detalhe, em fila e grana, eu vou embora. Eu não estou vendo nenhum magro aqui, tá certo? Temos problemas de metal no Brasil? Temos. Não é culpa minha. Vem de trás. Estamos tentando resolver. O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento. Não são bolsas e programas essencialistas. Jair Bolsonaro minimizou reportagens sobre um suposto grupo terrorista que ameaça assassinar o presidente e seus familiares. Disse que a questão é de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. Pelo segundo dia seguido, o presidente voltou a admitir mudanças ou até o fim da Agência Nacional de Cinema. A cultura veio para Brasília e vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos o Brasil. Privatizaremos, passaremos ou extinguiremos. Não pode, é dinheiro público, é usado para a fila e para o alugado. Bolsonaro afirmou ainda que desistiu de participar de um evento neste sábado sobre os 50 anos da ida do Homem à Lua para assistir ao jogo entre Ceará e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeirense, o presidente escalou vice, Hamilton Mourão, para representá-lo. Obrigado. Obrigado.